A rosa do deserto preta é uma flor originária da África do Sul e faz parte da família apassanêcia. Ela pode medir até 4 metros de altura em seu habitat natural, já em casas ou apartamentos. Ela cresce em torno de 20 a 40 centímetros. Seu formato lembra uma pequena árvore, sendo perfeita para compor um lindo jardim. Por ser uma planta originária de um país quente, ela se adapta bem a locais com o clima tropical. Além disso, ela possui o caule mais grosso em sua base, justamente para reservar água em uma boa estrutura. A rosa do deserto preta pode sobreviver por quase duas décadas, se for cuidada da maneira correta. Como cuidar de rosa do deserto preta para ela viver muitos anos? Como toda planta, a rosa do deserto preta necessita de cuidados específicos para levar uma vida saudável e estável com seus principais cuidados. Viga. É importante manter a terra sempre úmida, mas sem encharcar. Para saber quando regar, basta observar se a terra está úmida ou seca. Preparação do solo. Como a rosa do deserto preta necessita de água em abundância, é melhor preparar um solo com boa drenagem. Ambiente. Essa planta necessita de um ambiente com bastante sol, na qual a temperatura mínima não pode ser menor que 14 graus Celsius. Caso você mora em apartamento, uma boa opção é colocá-la perto de uma janela. Cultivo. Se quiser troncos grossos, você precisa usar ferramentas de horta para fazer o cultivo adequado das sementes. Também há a opção de ser cultivada por estacas. Não se esqueça das luvas, pois a planta possui uma seiva extremamente tóxica. Aprenda a manter a cor preta da sua rosa do deserto e ainda veja como proteger a planta do frio. É importante entender que o solo se adapta muito bem a ambientes gelados e com muita sombra devido a sua origem tropical. Esse fator pode causar danos em sua coloração. Informações técnicas sobre a rosa do deserto preta. Não se esqueça de fornecer muita água para a manutenção da flor. Sempre que o substrato secar, deve ser irrigado o suficiente para a água escorrer do vaso. Como e quando podar a sua rosa do deserto preta? A poda é um dos cuidados essenciais para ter uma planta saudável. Viu como a rosa do deserto preta pode ser a planta que estava faltando no seu jardim? Essa beleza única vai ajudar a dar um up na sua decoração.